Salve, salve, salvações vintas, beleza meus amigos? Quero mostrar para você que nem tudo na vida está perdido Uma coisa que a gente não pode realmente subestimar é a morte Quando ela chega, meu irmão, não tem escapatória A partir daí, estou mostrando aqui a perseverança do meu cliente Rodrigo Mostrando que eu precisava de uma peça para o gravador de rolo Achava que estava perdido um GX280 A unidade de rotação, porque a rotação dele não é PLL É feito por frequência, aquele elo fechado e travado E é um motor DC, incrível que pareça, trabalha até com 100 volts E ele tem uma segunda bobina, o secundário Que quando é fechado ou aberto Ele ganha a própria rotação Então é um elo fechado Então ele tem o sensor no motor Para fazer a correção da velocidade do motor E o próprio circuito faz as duas velocidades em questão E tudo por esse controle Aí depois de 80 para cá Eles inventaram o Direct Drive Porque ele já é o percursor do PLL Vamos dizer, analógico, né? E não controlado por quartos Então vamos lá Ele encomendou Conseguiu encontrar no eBay Então vamos fazer o nosso Unbox Eu tenho que providenciar aqui uma 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 faquinha Um estilete Minha próxima compra Eu tenho que comprar Uns rolos aqui da 3M de fita durex Seria a própria durex Para fazer as embalagens E aproveitar e comprar um estilete Para Andar esse Esse ar Fundo de quintal Isso daqui, gente Isso daqui vem direto Dos estates Quanto você gastou De Trete 40 dólares Então hoje dá É Sai mais ou menos O preço hoje Do sedex Para eu trazer Um material de São Paulo Eu gastei 120 Olha só a plaquinha Ó A conservação É impressionante Chega até a brilhar A placa Ó Aqui ó O Head switch Né Aqueles microchave Do tecladinho Né Stop Para frente Para trás Play Do lado A Play Do lado B Né O rack É feito na parte de baixo Você tem que acionar o rack E depois o play A direção que você quer gravar E nesse caso Ele só grava de um lado Né O outro ele só reproduz Ele não é um deck de seis cabeçotes Meu primo acabou de chegar aqui Tá cumprimentando meu planejante aqui E aqui é o conjunto Eu já falo contigo Tá Aqui é o conjunto É O conjunto de cabeças Né Vamos ver Veio até selenoide Da mesa Ah mas como faz o O As pistas do lado B Claro que ele vai inverter a rotação E como essa é a cabeça de reprodução Ele vai fazer isso Ó Essa Esse movimento é o suficiente Para ele começar a ler As outras pistas do Do canal Do lado B Né E aqui eu tenho Todos os ajustes Nessa pequena mecânica Aqui embaixo Uns pequenos ajustes De azimuth Coisa fantástica Que o japonês inventou E funciona até hoje O que é temos mais Tem mais alguma coisa Não Tem É legal que a gente aproveita E lê as notícias Lá dos Estados Unidos Olha só É bem legítimo É lá fora Ó Tem O cara Simplesmente Eu quero um VU Ele pegou e cortou Né Será que tem a outra parte Tem 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 mais Uma Certo Aí Ó Certo 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 O sensorzinho Da velocidade Que é um É como se fosse um cabeçote Não deixa de ser um cabeçote Que ele fica Simplesmente Encostado Chapado no motor E o motor Ele é Estreado Né Pra ele poder contar E aqui é o VU Quebrou 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 Parafuso É A animalada Que ele usou Aqui Acabou quebrando Parafuso Quebrou Cortou Quebrou Ele Não foi fácil Não foi fácil Cortar É O importante é que está com os dois VU Zinhos E não tem nenhum vestígio Enrolar Enrolar novamente Vou passar aqui para o cliente A mão do cliente O cliente veio presenciar esse unboxing O cabeçote não está A gente vê Como ele está usado ou não A gente vê pela cabeça de gravação Ele não tem muito atrito Parece que esse aparelho foi pouco usado Foi só simplesmente Ah, vamos ouvir uma musiquinha no café Mas é, não parece que A parte Porque O normal desses gravadores É fazer uma vala Na cabeça Mas é isso meus amigos Essas são as primeiras impressões De um material recebido aí Dos Estados Unidos Dos States Com direito à literatura Uma literatura até antiga Mas O cara Aqui é uma 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 revista É Sei o que Aluguel ou não? Venda 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 Mas eu conheço Tem um rapaz em Orlando Que vende casas Eu esqueci Ele é brasileiro Eu acompanho o canal dele Eu esqueci mesmo Na boa Se vocês conhecem Bota aí nos comentários Ok É legal a gente compartilhar Conhecimentos Ok pessoal A G Vintage Eletrônica Do som vintage É o profissional Agradece a sua visualização Muito obrigado Venda Venda